Boa noite. Mais de 6 milhões de eleitores foram às urnas domingo passado para escolher o presidente da República, senadores, deputados federais, estaduais e o governador de Pernambuco. Ontem fizemos um balanço da eleição em nível nacional e hoje daremos continuidade focando também a eleição do nosso Estado. O atual governador Paulo Câmara obteve 50,70% dos votos e conseguiu vencer no primeiro turno. O segundo colocado, Armando Monteiro, ficou com 35,99% da preferência do eleitorado. Como foi o comportamento dos institutos de pesquisa? Que fatores pesaram na hora do eleitor digitar o seu voto? Qual o impacto da eleição para presidente na escolha do governante estadual? Nossos convidados analisam o desempenho de cada uma das candidaturas e o resultado final das eleições 2018. Participam Arthur Leandro, cientista político. Sérgio Ferraz, também cientista político. E Sérgio Montenegro, jornalista. Número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião, 81-988-307098. Repetindo, 81-988-307098. Queremos, inclusive, dizer que ontem quem enviou pergunta a gente não teve condição de atender porque a nossa rede aqui, a internet, estava com um probleminha. Bem, e você pode acompanhar o programa em tempo real pelo endereço eletrônico www.ufpe.br barra NTVRU. Bem, sejam bem-vindos. E aí vamos começar focando um pouco aqui no estado de Pernambuco. Quatro anos atrás, o governador Paulo Câmara, ele era praticamente desconhecido como político. E acredita-se que, em decorrência da comoção que envolvia a morte do ex-governador Eduardo Campos, ele tenha sido eleito. Este ano, ele se elege novamente. E aí eu pergunto para vocês três. Ele se elegeu agora, no primeiro turno, por mérito ou em função dos três pilares que foram identificados como importantes para a campanha? E esses pilares eu falo. Eduardo Campos, novamente, Miguel Arraes e o presidente Lula, que tinha uma grande aceitação aqui em Pernambuco. Bom, eu vou já olhar para mim o que tu são, mas eu acho o seguinte. Eu acho que o governador Paulo Câmara, ele tem o mérito dessa eleição. Tanto é que você pode até comparar a eleição passada, ele teve uma vitória mais folgada um pouco. Essa agora foi taco a taco e tal. Eu não falaria muito mais nos pilares de doutor Arraes e nem muito no de Eduardo. Agora, o Pilar Lula foi definitivamente essencial. Inclusive, quem lembrar, aquela briga toda que houve, que antecedeu a campanha do PSB com o PT tentando fazer um acordo nacional, tentando limar a candidatura de Marília Arraes, que realmente representava uma ameaça. As pesquisas públicas e as pesquisas internas do Palácio davam Marília Arraes como uma ameaça palpável, a candidatura. Inclusive, porque tiraria o eleitorado do PT ali. Paulo teve, você viu pela diferença que a gente teve aqui no primeiro turno, ele ganhou no primeiro turno por 50 vírgula alguma coisa, 51. Então, teria no mínimo levado a eleição para o segundo turno. Então, acho que o mérito maior dele, claro, da gestão que ele teve para mostrar, mas quem é gestão também é vitrine. Quem é oposição é pedra, quem é gestão é vitrine. Então, ele tinha a vitrine dele, ele tinha o calo na segurança, ele tinha o calo na saúde pequeno, mas tinha. Ele mostrou a educação de nível médio, mas deixou um pouco de lado a questão da relação com as prefeituras na educação básica, que é municipal e tem que ter aquele diálogo. Ele teve umas fraquezas que foram exploradas pelos adversários, mas ele tem os méritos da gestão dele. Agora, o ex-presidente Lula, como cabo eleitoral, eu acho que foi definitivo aí. Porque trouxe, eu sei inclusive de gente do PT que não votaria no PSB se não fosse esse acordo. O presidente Lula veio para o palanque e trouxe um bocado de gente para o palanque. Conheço gente do PT também que não queria votar por conta do acordo, não queria votar nem Humberto Costa, terminou votando. Mas esse acordo terminou consolidando aí a Frente Popular. Eu concordo com o Sérgio. Eu acho que a Paulo Câmara se beneficiou muito da estratégia nacional do PT que, em nome de isolar Ciro Gomes, terminou dando esse presente para o candidato, para o então candidato, de não ter aqui uma concorrência direta do PT. Agora, eu acho também, na linha de Sérgio, que há siméritos na gestão. Há problemas, eu acho que eu assinalaria principalmente o problema da violência, o problema da... Porque é importante lembrar que se trata de um governo, da continuidade de um governo que teve uma experiência positiva lá atrás com o Pacto pela Vida. Então, houve, eu acho que essa é uma história ainda que está para ser contada, que é a história do desmonte daquele esforço que produziu um dos poucos programas em nível estadual que deu respostas bastante interessantes para um tema tão atual, que continua na ordem do dia. Então, eu acho que teve esse problema da violência, mas teve também, e aí eu acho que é um mérito muito grande, quando a gente compara com outras gestões estaduais, é o fato de ele ter mantido a capacidade de honrar os pagamentos da máquina iniciativa, pelo menos em termos de salários. Muitos governadores que perderam a capacidade de pagar as folhas minimamente em dia tiveram resultados bem negativos nas eleições desse ano. Então, o governo teve aí uma gestão, fez uma gestão relativamente austera nesse campo e, fundamentalmente, se beneficiou do desenho da estratégia nacional do PT comandado por Lula. Porque sem a retirada da candidatura de Marília, realmente, no mínimo, a gente partiria para um segundo turno em que a situação do governo seria bem mais difícil. Arthur? Eu concordo com a leitura. Eu acho que, dos dois pontos que, normalmente, a gente utiliza em análise política, que é uma circunstância favorável e a condição de aproveitá-la, exatamente, fortuna e virtude, o governo conseguiu mostrar, ele conseguiu se aproveitar do contexto, das circunstâncias e conseguiu mostrar o ânimo necessário para administrá-la. Nesse sentido, eu acho que o Paulo Câmara, ele se mostrou um político hábil. Ele que foi vendido e foi apresentado como um técnico e, inclusive, isso o credenciou na disputa interna, inclusive, pela sucessão dos governadores Eduardo Campos. Ele soube se transformar no comandante da máquina do Estado. Isso é um mérito que precisa ser creditado ao governador. Ele teve dificuldades na questão da crise fiscal do Estado, porque houve uma redução tanto das transferências em função da relação conturbada com o governo federal, que o governo, ele pega o fim do governo Dilma e o período do governo Temer, então ele precisou se adaptar a essas contingências e ele teve que enfrentar também a redução da arrecadação. Então, o Estado, ele tinha um plano de investimentos que era ousado, inclusive do ponto de vista da descentralização de recursos via FEM, que era aquele fundo que era criado para permitir que os municípios fizessem os investimentos em infraestrutura e o FEM foi praticamente suspenso no decorrer do período. Então, o parte do acordo entre o governo do Estado e os municípios, que era o principal cabo eleitoral do governo, do PSB no interior, ele foi comprometido, porque o governo não teve como fazer os repassos. Então, quando Marília faz seus eventos de pré-campanha, ela consegue rapidinho juntar 80 prefeitos nos eventos que estavam apoiando, inclusive prefeitos que não eram do PT. E isso certamente reflete essa dificuldade de fazer o repasse de recursos para os municípios fazerem seus investimentos de acordo com os seus compromissos locais. E, no entanto, no fim do governo, do governo que se encerra agora esse ano, ele conseguiu fôlego fiscal, inclusive folga, para fazer esses investimentos, tanto fazer a contratação dos policiais, houve a nomeação dos policiais, houve o concurso para oficiais da PM também, que foi realizado, houve a volta dos repasses aos municípios. Então, nesse momento, nesse fim de momento, ele, junto com o acordo, e foi beneficiado pelo acordo nacional do PT com o PSB, ele também conseguiu fazer os investimentos em nível local, o que permitiu que as forças políticas se reacomodassem em seu favor. Há um momento muito delicado e também muito determinante para o sucesso de uma candidatura, que é onde você estabelece as coligações, onde você faz as alianças. E, aqui em Pernambuco, essas alianças, elas causaram, inclusive, um susto em algumas pessoas que viram candidatos que, historicamente, eram de oposição começarem a se aproximar. Nós tivemos o caso de Jarbas, de repente foi para o lado de Paulo Câmara, Armando continuou opositor, mas Armando passou a levar para o palanque Mendonça e também o Bruno Araújo no Senado, Marília Raiz Flores. Então, essa conjugação, esse pacto de alianças, até que ponto? Ou que estratégias estão por trás? O que é que se pensa? Quem mais influencia? Nesse momento, o marqueteiro político, por exemplo, ele já se faz presente, ele já começa a dar algum direcionamento ou isso é uma decisão exclusiva do partido? Eu acho que o marqueteiro político meio que viu a eleição passar na frente. Primeiro, por falta de dinheiro. Isso você falou este ano. É, este ano. Falta de dinheiro, o marqueteiro político é um produto de luxo. E, segundo, porque as regras mudaram um pouco, ficaram mais flexíveis, graças ao Congresso Nacional super interesseiro, que mudou as regras como quis, mas, mesmo assim, a gente teve umas alianças aqui que, mais uma vez, me provaram uma coisa que eu já acredito. O eleitor é tão personalista que ele não se preocupa em ver o que vem depois do nome. Se você colocar Jarbas Vasconcelos entre parênteses e MDB, ele não lê aquilo, não. Ele lê Jarbas Vasconcelos. Porque, entre as alianças esdrúxulas que a gente viu aqui, vamos refrescar a memória, foram oito anos de Senado com Jarbas na tribuna, batendo impiedosamente no governo Lula e levando porrada de volta de Humberto Costa e companhia. Exatamente. Jarbas no palanque com Humberto Costa fazendo um L. O eleitor não tem memória alguma, então ele é que eu quero votar em Jarbas e acabou. Humberto Costa do outro lado. Humberto Costa falou o que cobras e lagartos de Jarbas. E, de repente, está Humberto Costa numa foto, com os dois bracinhos levantados assim e Paulo Câmara no meio. Quer dizer, é uma coisa que para o eleitor ou é desmemoriado, e aí se aposta muito, eu chamo de amnésia eleitoral, e também aquela coisa do personalismo político. Eu quero votar em pessoas, eu não vou mais votar em partido, porque os partidos não valem mais nada. Está aí um Congresso que tinha 25 partidos, agora vai para 30. Essa fragmentação de bancadas ali só vai dificultar mais a negociação, o balcão de negociação que vai ter que ser feito. Mais uma vez, graças a Deus e ao eleitor, não a Deus não, ao eleitor, aquela estimativa que a gente fez de 30% no máximo, no teto, batendo de renovação no Congresso, avançou, né? Avançou. Fomos para 50,1%, já é alguma coisa. Mas foram mais bancadas, mais partidos, a gente ainda tem mais de 60 para pedir um registro aí. Quer dizer, quando você vê Armando Monteiro, que era um lulista antigo, tradicional, apesar dos adversários insistirem que ele não era, ele era, o pai dele era, o Armando Monteiro, pai, era aliado de Lula. Uma ligação histórica. Fez questão de ir num comício de Dilma aqui, de cadeira, botaram a cadeira para ele no palanque, para ele ir e tal, e o Armando sempre teve essa ligação. Teve que abafar a ligação depois disso aí, agora para ele foi até um alívio que o Lula não foi candidato, porque como é que ele ia defender Lula num palanque com o ministro da Educação de Temer e o ministro da Cidade de Temer, um de cada lado? É impossível. O eleitor vai enlouquecer com isso, amigo. Essa incoerência ou contrariedade da política, ela é justificável? Ela é inerente à política? Sérgio Ferraz. Veja, a atividade política é basicamente a atividade de composição, em certo sentido, né? Eu me preocupo muito quando as pessoas olham para a política e tentam condenar a negociação, o entendimento, eventualmente a junção de partidos que são diferentes. Como os políticos não cansam de repetir, nisso eles têm razão, a aliança se faz com quem é diferente da gente. As alianças são heterogêneas. Em qualquer país do mundo, em qualquer país do mundo que tenha pluripartidarismo e que não se tenha um partido que faça maioria nos legislativos, partido que suporte o executivo, não tenha maioria no legislativo, é inevitável que para se fazer um governo estável, para que se produza uma mínima governabilidade, é inevitável que se façam composições, alianças. Podem ser mais ou menos transparentes, podem ser mais ou menos próximas ideologicamente, podem ser mais ou menos discutidas em termos problemáticos, mas esse mecanismo de junção de parceiros para a produção de um governo com suporte legislativo, isso é um fenômeno que a gente encontra em praticamente todo canto. Ainda que hajam rachas no meio do caminho, né? Ainda que hajam rachas, recomposições, rompimentos, né? Talvez com exceção da Inglaterra e dos Estados Unidos, que são sistemas, os Estados Unidos principalmente bipartidários, a Inglaterra andou ensaiando um terceiro partido, mas voltou a ser bipartidário, a exceção desses dois e mais alguns poucos exemplos, se você pega a maior parte dos países do mundo, são países em que você tem essa coalizão. Então, eu acho que é muito importante a gente ter clareza disso e não confundir isso com corrupção. Porque no Brasil há uma tendência, infelizmente, trazida. A Lava Jato tem grandes vantagens, é uma operação que fez muito pelo Brasil, mas tem muitos problemas também. Tem problemas, inclusive, de controle sobre ela. A Lava Jato me parece incontrolável, mas tem um problema que eu acho tão grave quanto, que é passar uma ideia falsa da política, tentar criminalizar movimentos que são naturais na política. Então, eu acho que o problema do Brasil, o nosso problema não é bem a formação de alianças, embora eu concorde com o Sérgio que muitas delas são esdrúxulas mesmo, né? Mas o nosso problema é criar mecanismos de controle que não permitam que, qualquer que seja o partido no poder, ele possa violar as regras de bom uso dos recursos públicos, né? São coisas diferentes que, às vezes, são confundidas. Em nível do Brasil, que alianças, que coligações podem acontecer agora para o segundo turno? A gente deixa essa pergunta para o próximo bloco. Então, a gente faz um intervalo e volta daqui a pouquinho. O Opinião Pernambuco está de volta com uma análise da eleição 2018 em Pernambuco e no Brasil. Participam Arthur Leandro, cientista político, Sérgio Ferraz, cientista político, Sérgio Montenegro, jornalista. Número de WhatsApp para enviar perguntas ou a opinião, 81-988-307098. Bem, a gente iniciou, no final do segundo bloco, uma discussão sobre coligações, sobre alianças. E eu deixei a pergunta no ar, né? Como fica isso para o segundo turno das eleições presidenciais? E aí, quem começa respondendo é você, Arthur. Ok. Eu pego a pergunta que você coloca, vinculando a conversa que a gente estava tendo no bloco anterior, sobre a condição e a realidade dos partidos. Essa foi a primeira eleição que a gente teve em que os efeitos da mini-reforma do ano passado, eles começaram a ser sentidos. Em particular, as questões referentes aos 10%, o mínimo que cada parlamentar tinha que ter do constituinte eleitoral, para que ele pudesse ser habilitado a uma vaga. E há os dispositivos da cláusula de barreira, né? O que permitem um ajuste, mesmo que seja um ajuste matemático e de sobrevivência dos políticos, mas de aglutinação dos parlamentares dentro das legendas que conseguiram passar a cláusula de barreira. Então, basicamente porque as legendas pelas quais alguns parlamentares se elegeram, eles não vão dispor dos mesmos recursos políticos. Não, vai ser do lado, né? Então, ele não vai ter como sobreviver, então os parlamentares estão à janela para migrar para outras legendas. Então, a tendência é que no médio prazo a gente tem um número de partidos que reflita as tendências e os blocos que efetivamente vão negociar com o executivo. Exemplificando para quem não viu e não entendeu a cláusula de barreira ainda, por exemplo... A cláusula de desempenho. Desempenho, que a gente chama. Nessa nova armação que vem aí do plenário da Câmara, por exemplo, que vai assumir em 2019, a rede de Marina Silva, por exemplo, encolheu, só tem um deputado eleito. O PCdo B encolheu, não passou dos nove. Tinha que ter pelo menos nove deputados na Câmara para que você continuasse recebendo fundo partidário, tenha tempo de televisão na próxima eleição e tal, o que é calculado em cima da bancada da Câmara. Os partidos que fizeram até oito, eles vão perder todo o financiamento partidário, não vão ter como se sustentar e não terão tempo de TV. Qual é o candidato que vai querer continuar num partido desse? Então, parece uma coisa meio rigorosa demais, mas não é. A cláusula de desempenho é exatamente para isso, para encolher o número de partidos, dar um tom mais ideológico aos partidos, que é uma coisa difícil no Brasil. E aí, quando abrir essa janela, a gente vai ter uma rearrumação lá no plenário. A gente teve, pelas contas que vocês estavam fazendo e que eu estava olhando aqui também antes, são 30 partidos que me conseguiu a representação, mas tem 14, ou são 12 ou 14 que não conseguiram esse mínimo que vocês estavam falando. Então, o que é que vai acontecer? A lei libera que o deputado, que o parlamentar possa migrar para outro partido sem punição, o parlamentar é eleito por uma dessas legendas e essas legendas, para sobreviver, vão provavelmente se fundir com outras ou algumas vão simplesmente desaparecer. Eu não creio que a rede e o PCdoB desapareçam, porque são partidos que têm alguma tradição. Mas os partidos de aluguéis, sim. Então, como estava se dizendo aqui, a gente caminha aí no médio prazo para ter, digamos assim, uma normalização da situação de fragmentação no parlamento brasileiro. Mas com esse percentual de 1,5%, Sérgio, é muito pouquinho. Mas vai aumentar esse aluguéis. Vai para 3 daqui em 2028, né? Mas você veja, Sérgio, que sem isso a gente ia manter os 30 partidos. Era pior, e a fisiologia ia ficar avançadíssima aqui. Então, existe um cálculo que se faz dentro de um conceito da ciência política, que é o número efetivo de partidos, e que no Brasil esse número oscila entre 9 e 11 partidos. E a cláusula de desempenho no médio prazo deve fazer uma convergência nesse sentido, o que ainda é muito campo de representação para uma sociedade contemporânea. Falta ideologia, tem muito partido para um pouco de ideologia. Então, você tem blocos partidários que podem ser dispostos dentro de um espectro, a partir do padrão de votação, a partir de estratégia de acordo de ser oposição ou situação em relação ao governo. Então, eu acho que existe espaço para essa reestruturação partidária. E a gente, essa eleição, mostra o primeiro passo nesse sentido. A gente ainda tem efeitos, e eu acho que isso traz exatamente para a pergunta que você apresenta nesse bloco, da nossa tradição política de ser muito baseada em pessoas, de ser baseada em personalidades. Você tem indivíduos que estruturam, que fazem com que o sistema político orbite em torno de si, e que isso é construído a partir de uma relação com o eleitor, com o cidadão. Agora, sendo bem direto, Jair Bolsonaro e Fernando Haddad vão procurar quem e quem vai procurar Fernando Haddad e Bolsonaro? Olha, eu vou te dizer, quem sou eu para dizer alguma coisa numa estratégia presidencial? Mas se eu fosse Fernando Haddad, eu já estava sentado no colo de todo mundo aí, que pelo menos que tivesse uma tinturazinha de centro-esquerda. Porque o que a gente tem visto é o Fernando Henrique Cardoso. O Fernando Henrique andou dizendo que vai ficar neutro, eu vou ficar neutro. Na verdade, quem conhece bem o Fernando Henrique, que é o rei do muro, está sempre ali em cima, ele está sinalizando para o Haddad, ele quer um afago. E o Haddad não fez. Deveria fazer. Vai lá e procura. Sabe por quê? Porque a quantidade de fisiologistas que estão procurando Bolsonaro, sabendo, inclusive da questão da causa de barreira, porque a partir de um aluguel que vai sumir, claro que vai buscar abrigo no governo. A doença do governismo é grande no país. Você vai para o governo que você tem mais benesse. O partido, o que tem mais ideologia, não. Ele fica lá, vou para a oposição, vou fazer a oposição coerente. O Haddad, ele deveria já estar procurando mais gente. Eu não sei se está... Eu estou falando, eu sou um grão de areia, que eu não posso estar falando. Mas é uma atividade rápida, porque nós temos 20 dias só de segundo turno. Enquanto isso, o Jair Bolsonaro não está precisando procurar muita gente. Hoje mesmo a gente viu o Jô Dória, favorito para ganhar o segundo turno no maior estado brasileiro, que inclusive é um país dentro do país, já procurou o Bolsonaro. Alguns candidatos, na reta final do primeiro turno, faltando uma semana, se abraçaram com o Bolsonaro e conseguiu garantir a eleição. Então, é um fenômeno difícil, doloroso, meio incompreensível, absolutamente condenável, porque o Jair Bolsonaro não tem nada que preste, na minha opinião. Nada, nada, não tem uma ideia que você diga, isso se aproveita. Porque tudo que está embutido naquela ideia de Bolsonaro tem por trás uma má intenção. Você olha para a cara do cidadão, você vê que ele não está falando sério. Quando ele consegue falar? Porque ele é muito difícil também de dizer a ideia dele. Então, tudo ali gira em torno do fisiologismo, do empoderamento pouco representativo. A sociedade caiu nessa conversa. E caiu e continua caindo. Então, cabe a Fernando Haddad correr atrás agora. Eu diria, eu iria até além, concordando com o Sérgio, mas eu diria que Haddad teria que buscar a esquerda, o centro e a direita. É, a direita é consistente. Contanto que esses vários personagens desses distintos espectros se façam fiéis à tradição democrática, à tradição constitucional, à ordem que tanto nos custou a construir. Que é algo que o Jair Bolsonaro ameaça. Aquilo é uma ameaça. E eu acho que a gente tem que ser claro nesse momento. Há um discurso... Isso deve sinalizar uma reaproximação entre PT e PMDB, por exemplo? Olha, não organicamente, porque o MDB, como sempre, vai se dividir. Embora interessante, né? Porque vendo a coisa rapidamente, quem está sobrevivendo no MDB é o pessoal que fazia oposição a Temer. O maior exemplo é Renan Calheiros, né? Enquanto todo o grupo de Temer... O próprio Jarbas votou favorável à investigação, né? Foi. Jarbas teve esse paradoxo, né? De ser beneficiado por Lula, aqui em Pernambuco, que a gente discutiu no último bloco. Mas o que eu quero dizer é que eu acho que há, sim, uma diferença entre os candidatos importantes. Eu acho perigoso o discurso que a gente viu se disseminar no Brasil, que se trata de uma eleição entre dois extremos. Eu acho que a gente tem de um lado um partido que está aí desde 88 e que exerceu o poder por 15 anos. Não instrumentalizou a Suprema Corte, que é a primeira vez que... É a primeira coisa que o candidato a ditador faz. É dizer que vai nomear mais 10 ministros como forma de controlar a maioria. Foi o que o Hugo Chaves fez na Venezuela, na ditadura da Venezuela. E é o que o Bolsonaro, por sinal, já prometeu fazer aqui, já especulou fazer aqui. Agora, continue o pessoal de Bolsonaro acusando o PT de tentar transformar o Brasil na Venezuela. O comportamento de Bolsonaro é que lembra o comportamento de Hugo Chaves. E as pessoas não enxergam. Exatamente. Porque há aquele discurso de alguns petistas de apoio à Venezuela pegaram nesse negócio aí, parar de olhar a ideologia. Dá uma olhada nas propostas de Bolsonaro, compara com o que o Hugo Chaves fez, vocês vão ver quem está mais próximo ao Bolsonaro. Agora, reconheçamos. O PT tem um problema sério com corrupção e precisa fazer autocrítica. O PT teve políticas econômicas desastrosas no governo Dilma Rousseff e nunca admitiu. Agora, isso não significa aproximar o PT do extremismo nem do autoritarismo. Arthur, qual a sua visão sobre isso? Eu acho que o fenômeno Bolsonaro não está perfeitamente entendido ainda pelos analistas. Ele representa uma interrogação. A gente tem algumas chaves, a gente tem algumas pistas do que possa explicar. O nome fenômeno já diz isso. Que, etimologicamente, fenômeno é o que aparece, aquilo que acontece. O que acontece. O Bolsonaro, eu acho que ele foi subestimado como fenômeno político nos últimos anos. Ele foi uma construção e ele trabalhou na sua imagem. Ele é uma figura controvertida, minoritária, no Congresso Nacional. Ele passa a sua carreira falando para o público. Sete mandatos. Falando para um público muito restrito, um público pequeno. Ele não amplia esse público, mas nos últimos anos, ele soube se aproveitar, ele soube canalizar os acontecimentos de 2013. Ele soube fazer isso com competência. E a partir do momento em que ele consegue se colocar como um dos vetores desse processo, um dos atores que pode canalizar a insatisfação popular, ele começa a aglutinar em torno de si e viabilizar sua candidatura a partir de setores e de parcelas da população brasileira que se sentiam excluídas do processo. Você tem um ciclo que a gente pode chamar de social-democrata, que vem do governo Itamar até a eleição de 2014, que nos últimos 10 anos assumiu uma conformação de política social, ele tem a política social, ele tem equilíbrio macroeconômico e responsabilidade fiscal. Esses eram os três grandes pilares desse acordo que passa do governo Fernando Henrique para o governo Lula. Tanto é que se fala até hoje da importância da Carta aos Brasileiros. Então, esse modelo que colocava no plano de equilíbrio PT e PSDB como sendo dois polos da disputa política, ele começa a demonstrar sinais de colapso exatamente quando você tem a crise econômica, você tem a incapacidade de investimento do Estado, que foi comprometida principalmente a partir da crise subprime, da crise de 2008, que impacta também o mercado nacional e ao mesmo tempo você teve uma ampliação do crédito no varejo, que foi exatamente o dispositivo econômico que permitiu a expansão da economia. Lula, no ano que Lula termina o seu segundo governo, o Brasil teve um crescimento econômico de 7%, um crescimento memorável, e Lula sai com 85% de aprovação da população. Eu acho que esse foi o começo do fim do modelo. E eu acho que Bolsonaro, ele capitaliza esse processo basicamente pegando aqueles cidadãos que viram um sistema maduro, amadurecido, estabelecido, mas não sentiam mais canalização espaço para canalizar a sua insatisfação. Então, hoje, eu acho que é incompleto a gente dizer que são só as pessoas que são refratárias ao sistema democrático que apoiam o Bolsonaro. Tanto é que ele teve 46% dos votos válidos. Não, com certeza. Então, tem pessoas em todas as classes sociais. O eleitorado do Bolsonaro não é todo composto de gente de extrema-direita, nem de fascista. E eu acho que é isso que torna, isso que é rico e que é problemático para a gente discutir. Ok. Tem dois pontos que eu queria puxar agora. Eu fiquei em dúvida se a gente traria logo a questão das redes sociais ou a questão das pesquisas. Mas, enfim, tem que fazer uma opção. Eu vou fazer a opção logo pelas redes sociais. E aí, o que todo mundo coloca é o peso que as redes sociais estão tendo na definição das pessoas em relação aos seus candidatos. Isso, em nível nacional, a gente sabe que é muito forte. E eu queria, Sérgio, se você quiser começar essa resposta, que você falasse também em nível estadual. Que ponto? Essas redes sociais foram determinantes aqui em Pernambuco para eleger Paulo Câmara no primeiro turno. Ou se, aqui em Pernambuco, isso foi uma influência menor? Olha, Valdir, para começar essa conversa, a gente tinha feito uma conversa antes do começo da campanha com alguns publicitários. E eu me lembro de um deles, claramente, não vou mencionar, mas um deles, claramente, diz assim, pode esquecer a rede social que a televisão ainda é o grande veículo de campanha. Nem todo mundo tem internet em casa, mas todo mundo tem a televisão em casa. O que a gente viu não foi isso. O que a gente viu foi uma adesão via rede social, uma capitalização de rede social muito forte no Brasil. O Jair Bolsonaro, muito competentemente, montou um exército de rede social. Ele fez uma tática de guerrilha nas redes sociais, que o PT não conseguiu fazer. Para suprir, inclusive, a dificuldade lá. A dificuldade tem, pois, 7 segundos do guia litoral, pouquíssimas exceções e ainda um certo refratarismo de colocar ele em debates e tal. E ele precisou fazer isso. Aqui em Pernambuco, a gente vinha acompanhando mais de perto redes sociais do governador Paulo Câmara durante o governo. Ele estava intensificando muito a rede social, intensificando muito esse trabalho de contato com o eleitor. E eu acho que antevendo essa questão de que a televisão não é o único veículo mais. Inclusive, você pode levar em consideração o rádio também. O rádio tem um alcance muito grande também. Mas as redes sociais, o smartphone na mão, e eu não digo nem quem tem o computador em casa, é o smartphone na mão mesmo. Aquilo ali, você tem o seu candidato, é um palanque na mão o tempo todo. Então, isso em 2014 e até em 2016 não entrou com tanta força como entrou agora. E aí você faz a tática de guerrilha com o smartphone, você discute pelo smartphone, você rompe com família e com amigos agora pelo smartphone. A televisão não tem esse poder. Então, a rede social, ela suscitou tanta discussão que ela tornou-se um elemento de grande força na eleição, até como canal de briga, de confusão entre apoiadores de um e de outro. Aquilo termina levantando o moral da rede social. Infelizmente, não dá para mensurar o peso do jornalismo, por exemplo, dentro dessa história. Não, aí é fake news. Pois é, o jornalismo tradicional, jornalismo rádio, jornalismo televisão, ou seja, não estou com fake news. E aí, o peso do guia eleitoral e o peso das redes sociais. Infelizmente, acho que a gente nunca vai conseguir mensurar qual é o impacto de cada um desses segmentos. Mas vamos fazer o seguinte, a gente faz um intervalo e na volta a gente toca mais um pouquinho ainda esse ponto aí que a gente está tratando agora. Então, a gente volta daqui a pouquinho falando sobre eleições em Pernambuco e no Brasil. Opinião Pernambuco está de volta com uma análise da eleição 2018. Bem, a gente, no bloco anterior, estava falando sobre a força das redes sociais nas eleições em nível nacional e em nível local. E aí, Sérgio, já deu uma fala, né? Vamos complementar com vocês. Sérgio. É inegável, né? As eleições desse ano provaram, quer dizer, desmentiram velhas assertivas, velhos pressupostos que a gente tinha por garantidos, né? Então, o fracasso de Alckmin e o sucesso de Bolsonaro falam por si próprios, né? Agora, eu acho que a gente tem que ter um olhar crítico para esse negócio, porque eu acho que a rede social do Brasil, repetindo um destino que parece ser internacional, é terreno fértil, como a gente sabe, para mentira, para distorção, para o viés, né? É muito menos informação e tem muito elemento de manipulação. E isso se combina no Brasil com a falta já de uma esfera pública realmente democrática e plural, né? Eu acho um pouco que a gente discutiu no bloco anterior, né? As razões de por que a gente chegou a isso, eu acho que começa muito uma interpretação que se fez do Brasil, do sistema político brasileiro, da própria trajetória desse país. Porque tudo começou a ser passado para a população como se tudo estivesse podre, como se nada prestasse, como se tivesse que se passar a limpo completamente. Gente, se a gente pegar esse país de 94, quando o Fernando Henrique consegue vencer a inflação, até 2010, quando há o esforço de inclusão social dos governos petistas, a gente só fez melhorar e melhorar num ambiente democrático e num ambiente de liberdade. Então, é como se a gente pegasse um período aí de quase 20 anos, inclusive de mais de 20 anos, porque eu posso trazer isso pelo menos até 2013, e jogasse na lata do lixo. Eu acho que a gente começou esse problema quando, infelizmente, o PSDB resolveu contestar o resultado eleitoral de 2014. E aí, só fechando, que a rede social, a meu ver, ela se combina negativamente com a falta de um debate mais plural, em termos de grande mídia. Mais profundo, mais denso. Mais profundo, que pudesse, inclusive, interpretar essa crise de uma maneira menos pautada por um discurso que foi gerado pela Lava Jato, pela TV Globo e por quem queria derrubar o governo. E aí se esquece todo o progresso. O progresso é esse proporcionado, eu quero deixar bem claro, pelo PSDB e pelo PT. Não é um discurso petista, é entender uma continuidade, como vocês mesmos tinham falado. O Mauro, do Jardim São Paulo, ele traz a seguinte questão. Boa noite, o Congresso teve uma renovação de 40%, porém, continua bastante conservador e reacionário. O que os convidados acham disso? A gente poderia passar essa resposta inicialmente para você, Arthur? Sim, eu acho que a composição do Congresso, não só a composição do Congresso, mas o padrão de votação do primeiro turno, ele reflete o conservadorismo típico do eleitor médio. Eu acho que isso tem um pouco a ver com essa reflexão sobre redes sociais. Se a gente pensa na estrutura convencional de comunicação política, a gente tem os veículos, os principais veículos de comunicação, TV, jornal, etc. E você tem uma elite que filtra e que produz esse conteúdo, pensando os grandes problemas do país. As redes sociais, eles meio que modificaram essa relação, quando o cidadão com o smartphone, ele encontra, entre na maré de informações verdadeiras ou falsas, mas de registros que circulam ali, ele encontra aqueles que mais parecem com sua visão de mundo e compartilham. Então, as pessoas que se sentiam inconformadas ou apartadas ou excluídas do debate político, encontraram pela possibilidade de compartilhar um canal para reproduzir e para construir identificações. Isso casa direitinho com o processo que a gente tem de declínio das identificações partidárias. Então, é mais fácil você identificar uma pessoa do que identificar um partido. Eu acho que o Bolsonaro se beneficiou muito desse processo. Deixa eu te perguntar uma coisa, mas as fontes seriam pulverizadas, então, de produção de conteúdo para as redes sociais? Porque o que a gente ouve falar é que existem fontes bem centralizadas produzindo isso. Pelo que você diz aí, é como se houvesse uma pulverização de atores produzindo conteúdo para a rede social. Eu penso não em termos de... A sua análise é muito rica e explica o lado da oferta, da produção de material. Eu estou pensando do lado do usuário, o consumidor. Como é que o consumidor vê? Porque é o consumidor que vota. O cara que reproduz o material, que lê aquela notícia que pode ser verdadeira, é ele que vai votar. Então, esse eleitor se sentiu empoderado, ele se sente empoderado nesse novo ambiente e sentiu canal de identificação para as suas aspirações medianas. Então, a discussão, por exemplo, que hoje está muito presente nos grupos politicamente organizados, as discussões identitárias, por exemplo. de gênero, de raça, etc. O cidadão mediano, ele não se sente identificado com essa discussão. Então, ele está preocupado o quê? Está preocupado de sair com o celular dele, mais uma vez o celular, vai para a parada do ônibus e é assaltado. Então, ele entende muito rapidamente o problema da segurança pública. Sérgio, vamos trazer essa reflexão aqui do Mauro para o caso de Pernambuco. Ele fala de um congresso reacionário, conservador. A representação de Pernambuco lá também, ela coincide com essa provocação do Mauro. E aí eu vou até ampliar. A gente teve uma renovação... Isso mesmo Pernambuco e o Nordeste aparecendo no primeiro momento como tendo um posicionamento político diferenciado em relação ao resto do Brasil. É, até mais da esquerda, como a gente viu. O Mauro falou em 40% no Congresso. Na verdade, Mauro, são 50. No cômputo geral dos votos foram 50. Foram mais partidos e uma renovação maior. Não só porque a gente perdeu a eleição, mas a gente foi para outros cargos. Na Assembleia Legislativa aqui, chegou perto. 47% de renovação. E na bancada federal pernambucana o índice caiu. É menor a renovação na bancada federal. Isso graças também à questão da disposição do fundo partidário, da pouca chance que dá para os estreantes e tal. A campanha é curtinha, os caras já têm base, os estreantes não têm. Mas, enfim, reflete um pouco, de um lado, o tom mais esquerdista que houve em Pernambuco, mais pró-PT, graças também a essa aliança do governador com o PT. Os deputados... Foi muito engraçado você ver deputado do PSB se reelegendo aí, depois de ter votado pelo impeachment, está no palanque com o Haddad. A bancada do PSB atual votou toda pelo impeachment. E foi toda para cima do palanque do PT. Quer dizer, é o jogo da amnésia política. Então, isso reflete um pouco na questão de não mudar muito. Mas na nossa Assembleia aqui, mudou 47%. Só que, e aí a gente precisa ver isso, tem uma tal de hereditariedade do voto, que é um veneno na política, amigo. Nós temos hoje 13 eleitos na Assembleia que representam o papai, o titi, o vovô, que estavam na política. Quer dizer, o cara já sai para o outro cargo e bota o filho aqui. Aí, ao invés de dominar só uma área, ele domina duas. E aí, ao invés de tirar um espaço de um, ele tira de dois. Quer dizer, a hereditariedade do voto é uma das coisas mais nocivas que eu já vi na vida. E aí se criou... E esse mesmo curral, ele serve para eleger, tipo, na instância federal e na instância estadual? Federal, estadual, municipal. O cara é prefeito, faz da mulher prefeita e ele vai ser deputado. Faz do filho vereador, depois joga para uma federal e entra no estadual. É um negócio impressionante. Mendonça não conseguiu eleger nem o filho, nem a irmã, não é? Isso. Mas é um bom exemplo do que Sérgio falou, só que fracassado. Fracassado. Mas é exatamente o que Sérgio falou. Mas ele tentou pegar todos os ambientes. Ele saiu do federal, tentou botar o filho para o federal no lugar dele. E tentou, em estadual, inclusive, Mendonça era muito ligado à Priscila Krause. Ele, de certa forma, deu uma atrapalhada na campanha de Priscila no momento que ele botou a irmã Andréia também para disputar, porque era a mesma linha de disputa dos dois. Então, deu uma atrapalhada ali um pouco na Priscila, que era uma deputada já com uma base mais sólida, com um trabalho para mostrar. Não estou desmerecendo a irmã de Mendonça porque eu não conheço. Mas era disputando na mesma linha. Na mesma linha. Então, vamos lá. Vamos passar a mais perguntas. Tem Roberto Uchoa. Gostaria que comentassem sobre a votação para o Senado Federal e sobre a grande novidade em Pernambuco, que foi a eleição das juntas à Alepe. Roberto Uchoa. Sérgio ou Arthur, você quer falar? Eu acho que a junta realmente foi uma grande novidade nessa eleição. Uma candidatura compartilhada, né? Foi a construção, acho que a concepção da proposta foi muito bem pensada. Ela foi perfeitamente recepcionada pelo modelo institucional que a gente tem, que é uma pessoa só que é investida no cargo, que é titulada. O caso foi Jô, não é isso? Mas não tem o poder sozinha. Mas a campanha foi apresentada como sendo a campanha compartilhada. E isso representa uma inovação dentro do formato partidário que a gente tem, de representação. A junta foi tão bem sucedida, inclusive, que passou na frente dos dois nomes que supostamente entrariam na frente. Exatamente. No pessoal, exatamente, o Adilson e o Áureo, né? A junta conseguiu passar na frente. Elas foram beneficiadas dos votos de Adilson e de Áureo. Nesse sentido, eu penso no que o Sérgio trouxe aqui sobre a irmã de Mendonça e a Priscila Krause. Eu acho que, do ponto de vista do acordo, na composição da chapa, é o seguinte. Eu coloco minha irmã, Priscila, vocês vão se ajudar, né? Porque eu voto de uma soma para a outra. Se as duas conseguirem, passam as duas. Mas pode dividir. Mas a ideia é... Não, e uma das formas de somar é dividindo, nesse caso. Porque a base de Mendonça é basicamente a região agréstica, ele pega ali de Belo Jardim até Arco Verde. E Priscila mais para cá. E Priscila não tem voto naquela região. Então, eu acho que o acordo, parte do acordo foi nesse sentido, assim. E eu vejo que a juntas, ela foi uma novidade. E a eleição do Senado, ela não representa uma grande surpresa, né? Basicamente porque o governador, ele teve a habilidade de trazer todo mundo que podia para o seu palanque, né? Nesse sentido, a movimentação de Mendonça e de Bruna Laújo para a chapa de Armando, não foi exatamente uma escolha, mas foi o que sobrou, né? Quem foi atropelado foi Silvio Costa. Silvio Costa que ficou... Por conta exatamente do desmoronamento lá da candidatura de Marília. Ele pretendia, Silvio Costa, na verdade, ele pretendia ser a voz de Lula, né? A voz defensor do governo Lula e do governo Dilma em Pernambuco. Se você for para a questão de manutenção de linha, de fidelidade, Silvio Costa não mudou de lado. Pois é. Ele vem defendendo desde o governo Lula, Dilma e tal e continua nessa linha. Outros se adaptaram, como disse o Sérgio aqui, fazem adaptações para compor as alianças e Silvio não precisou. Ele foi na mesma linha. No entanto, elegeu o filho, né? Elegeu o filho. A grande questão é que tinha aqui em Pernambuco, na pré-campanha... Na pré-campanha a gente tinha Paulo, que você dizia governador de Lula, candidato de Lula, Armando, que era governador de Lula. E você tinha a Marília Rás, que era de Lula. Então, não sobrava Lula para Silvio Costa. É verdade. Faltou Lula. Todo mundo era de Lula. A gente teve dois grandes eleitores nessa eleição, digamos. Lula no Nordeste e Bolsonaro no resto do país. Esse mesmo fenômeno de aderir ao grande eleitor, a gente está vendo. São Paulo, João Dória no primeiro turno, né? Já escambava para o lado de Bolsonaro, deixando o Alckmin, o candidato do partido dele, de lado. Cristianizando o Alckmin, né? Aliás, hoje o Alckmin deu o troco numa reunião do PSDB. Exatamente. Chamou de traidor. O nível foi lá embaixo. Foi traidor, canalha, por aí. Mas eu queria só chamar a atenção para o fato de que a representação legislativa, ela espelha uma sociedade muito desigual. Você tem desde esse fenômeno do voto hereditário, que o Sérgio Montenegro muito bem aqui delineou, né? Como você tem esse experimento que a Arthur estava mencionando das juntas, que é realmente uma coisa bem interessante, porque é o coletivo, né? É realmente uma intervenção coletiva na política. E agora vamos ver o desafio dar de exercer o mandato assim, né? Com uma institucionalidade que nem sempre se acomoda tão bem a essa proposta coletiva, né? Então, é uma... Tem uma pergunta aqui. A pessoa acabou não colocando o nome, mas é uma pergunta que eu considero interessante. Então, vamos passar. Será que o apoio do governador vai fazer a diferença para a eleição presidencial? Ele tem que manter, inclusive, tem, pelo que eu conheço do Paulo Câmara, ele vai manter a palavra. Agora, ele tem um desafio pela frente. Eu não tenho dúvida que Paulo Câmara vai para o palanque de Haddad agora no segundo turno lutar bravamente, até porque ele deve um bocado, né, ao PT. Mas o que a gente diz dos deputados já que já se... Ou os que já se elegeram e já estão querendo sair de férias... Geralmente desmobiliza. É, desmobiliza. Ou os que perderam a eleição e esses querem que todo mundo vá para o inferno. Estão cheio de dívidas. Então, Paulo, como líder, ele vai ter que dar um jeito de arrabanhar esse apoio, costurar o que sobrou da eleição proporcional, porque acaba no primeiro turno, não tem segundo turno para proporcional, chamar os caras na grande e dizer assim, ó, agora vamos lutar aqui pela eleição de Haddad, que foi a eleição nacional que a gente fez o acordo nacional. Vamos trazer Paulo como líder, provavelmente ele vai bater muito em cima disso, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu tenho a leitura de que defender Haddad é, inclusive, uma forma de Paulo tentar se capitalizar para negociar com o Bolsonaro. Isso, se cacifar. Porque você vê que o PT, ele conseguiu a eleição do primeiro turno dos governadores da região Nordeste, o PT já está na base de Haddad, né? E o PSB é um ator fundamental na construção de um apoio nacional. Que ficou livre, né? Então, Paulo precisa se credenciar como liderança nacional do PSB, que essa condição, esse posto ainda não foi substituído. E ele precisa ser a voz do PSB no Nordeste, exatamente porque é o apoio do Estado de Pernambuco que precisa para viabilizar qualquer governo na região. Então, se for um governo Haddad e o PSB, a presença do PSB é estratégica, meio que reproduzindo o que aconteceu com o Eduardo. E se for um governo Bolsonaro também, porque Bolsonaro não vai ter o apoio de governador do PT na região. Então, Paulo precisa lutar por Haddad, porque se ele tira o corpo fora ou se ele apoia na situação improvável, se ele declara apoio a Bolsonaro, que ele não vai fazer, ele perde o capital político que ele conseguiu amelhar. Então, ele tem que apoiar Haddad, ele não pode se eximir dessa disputa. Eu queria trazer mais um pouco ainda uma reflexão sobre essa expressão, essa votação expressiva do João Campos, 24 anos, e de repente ele vai para a Câmara Federal. Aí você tem Marília também, que chega pela primeira vez na Câmara Federal. Você tem o retorno de Renildo Calheiros, que foi muito criticado como prefeito de Olinda, mas ele retoma um mandato que ele já tinha exercido em situações anteriores. E Carlos Veras, que era do sindicato dos bancários, e de repente ele aparece também como um novo representante, um novo parlamentar na Câmara Federal. Quer dizer, que análise a gente pode fazer disso aí? Você viu que você só citou gente de esquerda aí até agora, né? Pelo menos de centro-esquerda. Eu quero falar de esquerda e de direita também, se pode dividir aqui. Se vocês querem me dar direita ou esquerda? Eu só ia comentar uma coisa rápida para deixar para vocês. O fenômeno de João Campos é diferente do de Paulo. O fenômeno de João Campos teve Eduardo Campos. O de Paulo teve menos. Mas o de João, certamente. Agora, eu vi João em ação, em algumas vezes no interior, e é assim, o carisma do menino é muito parecido com o do pai, até por conta de herança. Então, ele chega a multidão atrás, aquela coisa toda. Agora, vai precisar amadurecer discurso, vai precisar ainda, muita estrada pela frente. Mas ele teve esse Pilar Eduardo aí. E Marinho também teve. Marinho teve o Pilar Arraes também. O sobrenome, a identificação. São dois Arraes, né? É, de certa forma, sim. O Antônio Campos, que também é do lado, teve menos de 4 mil votos. Não conseguiu ir em cima desse mesmo legado. Ele também não tentou tanto. Marinho tentou muito e o João nem precisava dizer, né? Talvez ele estivesse acreditando na herança dos votos de Olinda, né? Que ele foi para o segundo turno com o Lupeço. Você falou, Renino, de Olinda. Vamos lá para os da direita, né? Só tem um minuto agora, viu? Eu acho interessantíssima a eleição de Luciano Bivar, né? Bivar, ele fez uma campanha diferente. Que ele, normalmente, o fluxo é a liderança local, apoia o deputado, deputado e governador. E o governador se vincula ao nacional. Mas ele foi colado em Bolsonaro, né? Ele fez o contrário, né? Ele fez o contrário. Ele disse, ó, 17 duas vezes, né? Que é o fenômeno nacional, né? Ele repete a tendência nacional. Pela candidatura de Bolsonaro, basicamente porque não havia candidato de Bolsonaro aqui no estado de Pernambuco. Eu acho, inclusive, que o coronel Meira, o PRP, fez uma leitura errada de conjuntura. Se ele lançasse, ele estava no segundo turno. Ele estaria no segundo turno. Isso. Sem tempo de televisão, sem nada. Do mesmo jeito de Bolsonaro. Então, eu acho que o Luciano Bivar, ele foi beneficiado por essa onda. E isso ajuda a explicar muito o crescimento do PSL em escala nacional. Foi a ideia, foi a ideia. Nós somos os deputados de Bolsonaro. E terminou o tempo. Se for uma frase só, a gente... É interessante que o eleitor votou racionalmente nesse sentido. Quer dizer, ele vinculou o Bolsonaro, que a gente já esperava o avanço, com o apoio legislativo a Bolsonaro. Ele fechou a chapa nesse sentido. Então, muito obrigado, Sérgio Montenegro. Obrigado, Sérgio Ferraz. Obrigado, Arthur. Obrigado a você que nos acompanhou também. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui. Amanhã, Ana Clara Reis conversa com especialistas sobre a Quarta Revolução. E na segunda-feira, na próxima segunda-feira, nós estaremos aqui com vocês com um programa sobre o AI-5, que este ano completa 50 anos. O AI-5 que foi um momento, assim, bem duro dentro do período da ditadura militar. Então, boa noite e até lá. O AI-5 que foi um programa sobre o AI-5 que foi um programa sobre o AI-5 que foi um programa sobre a Quarta Revolução. E aí